Fala galera! Beleza? Aqui que tá falando no Fax, estamos aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês e estamos hoje aqui no Union Server galera. Nossa no Fax, mas não é Redstone? Não, não, não é o Redstone galera, não é o Redstone por causa do seguinte, pra mim o Redstone acabou. Eu me desliguei do servidor, por alguns motivos que eu não vou falar muito, mas basicamente uma nova administração tomou conta do servidor, impôs algumas regras pros participantes e quem não concordou, saiu fora, que nem eu. Além disso, eles acusaram a administração antiga, que era o pessoal com o Lenor e o Wills, de fazer algumas coisas que eu não vi enquanto eu tava lá e eu não concordo, foi por isso que eu saí do servidor. E basicamente foi isso, então fui eu e mais uma galera, que tá todo mundo aí na descrição, saiu do Redstone, pegou o mapa que era seu por direito, de verdade a gente pegou nossas bases, a gente pegou as nossas bases, montou em um mapa novo e a gente tá aqui nesse novo server chamado Union. Union, exatamente. Então pra mim o Redstone acabou, pra mim, na verdade, o Redstone nunca vai ter existido, digamos assim, eu fiz três episódios lá, mas esses três episódios vão ser considerados como se fosse no Union. Então é isso galera, então essa é a questão do Redstone, mas vamos lá, o que que interessa? O interessante é o seguinte, pessoal, o interessante é o seguinte, o interessante é que hoje a gente evoluiu um pouquinho, como sempre, pouquinho, 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 porque eu tô meio sem tempo de jogar aqui, agora eu voltei a trabalhar, tal, 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 sabe como é que é, mas a gente evoluiu um pouquinho e eu mexi um pouco mais na porta aqui, olha lá que bonito, tá ficando bonito isso aqui, tá ficando bonito, não tá ainda do jeito que eu quero, tem mais coisas pra fazer, eu tô achando uma pequena perto do que eu queria fazer ainda, tá pequena, mas tá ficando bonito, até eu me impressiono de vez em quando, nem parece que fui eu que fiz isso, até estranho, entendeu? Então, mas, olha isso aqui, isso aqui é meio que a entrada da mina, que vai ser mais, a minha casa, isso aqui vai ser minha casa, tá galera, tipo, vou falar, é a mina de Moria? Não, não é a mina de Moria, não chega nem perto, né, mas é tipo assim, eu quero me basear na construção, baseado, é, me basear nas construções, meio que nas minas de Moria, na, naquela cidade lá dos, aquela outra cidade lá na montanha do Senhor de Anéis lá, que tem umas coisas, tal, 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 E eu tô querendo levar esse estilo, vai ficar perto daquilo? Não, com certeza não, eu não sou um exímio construtor, apesar de eu me dedicar bastante, tentar fazer o máximo aqui, mas não é o meu grande destaque, eu não sou um, como eu sempre digo, eu não sou um grande construtor, eu me viro, tá ligado? De vez em quando eu saio algumas coisinhas bonitinhas, que nem eu gostei muito disso aqui, cara, eu achei que ficou muito bonito essa parte de baixo aqui, ficou legal a entrada também, mas tá longe do que eu quero ainda, eu vou tentar chegar mais perto, mais perto do que eu quero, ficar um negócio mais imponente, mais bonito, mas vamos lá, e aqui dentro vai ser a entrada, o corredor, vai, vou abrir mais aqui, tem muita coisa pra fazer ainda, galera, eu só dei uma evoluidinha básica, só pra não deixar parado, né, mas a gente vai tentar evoluir com calma, os episódios disso aqui, do Union, eles são mais demorados disso aí, galera, me cobra muito, ah, no fax, grava, tal, 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 é que demora muito, galera, demora muito, não é um negócio tão simples de fazer, entendeu? Então é um negócio um pouco mais demorado, então eu tento me dedicar bastante, eu uso as horas vagas que eu tenho durante a semana pra fazer isso aqui, e compilo tudo no episódio semanal, mas não faz, vocês estão falando, o que eu vou fazer hoje? Vamos lá, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer um negócio que eu gosto muito, eu vou fazer, sabe aquela portinha de 12 pistões? Nossa, no fax, o negócio é mó manjado, eu sei, cara, mas eu gosto daquilo lá, tá ligado? Apesar de ser manjado, ser antigo, tipo, eu vi aquela porta, uma das primeiras coisas que eu vi do Minecraft, mas eu gosto muito daquilo lá, cara, eu acho sensacional aquela porta e eu vou repetir ela aqui com todo o meu gosto, o meu prazer em fazer isso, tá? Então, não me culpem, não me culpem, não me julguem, então eu vou fazer aqui, na verdade eu peguei 10 ferros aqui, mas na verdade a gente precisa de 12, porque são 12 pistões a porta, então a gente faz aqui 10 pistões, vou pegar mais 2 ferros ali pra fazer os outros 2. É, lógico que eu não vou fazer só essa porta do episódio de hoje, a intenção do episódio de hoje é fazer essa porta ali na frente, pra gente dar uma escondida. Eu quero fazer um esquema de senha com ela lá mais pra frente, aí que vai ser legal, é, é, então, tem sempre uma coisa por trás, né, eu quero fazer um negócio de senha com ela, que eu tô desenvolvendo ainda, é, mas por enquanto vai ser a porta normal. E além de tudo eu preciso fazer uma fornalha automática. Por que a fornalha automática não é fácil? Porque, cara, ficar usando tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fornalhas e chegar aqui tá tudo apagado porque a gente já craftou tudo, não é muito o meu estilo, né, a gente precisa de uma fornalha automática, boladona, que a gente bota 1 milhão de meio de pack de coisa lá, e sai tudo pronto no final, entendeu? É sensacional isso, então ninguém já faz isso, tá? Beleza, vamos fazer aqui primeiramente os 12 pistões que a gente precisa. Na verdade são 12 pistões de slime, eu tenho um pouco de slime ball ali que o Willsy me deu, é muito bom, cara, eu preciso, depois eu preciso fazer uma farm de slime também. Tem tanta coisa pra fazer aqui, cara, tem tanta coisa. Eu quero focar mais na redstone, que é um negócio que tipo, eu gosto muito. Ah, no Fox, você manja pra caramba de redstone, você manja de manjador de redstone. Cara, eu não sou um cara das redstone, não, eu não sou, eu tô longe disso até, longe disso, eu não sou esses caras picudos na redstone. Eu entendo muito como funciona a redstone, eu tenho uma certa facilidade em entender o sistema de redstone, e eu gosto muito de brincar com o sistema de redstone, mas eu não sou um grande criador de mecanismos de redstone. Então eu consigo entender muito bem os que eu vejo, e eu tento moldar as coisas que eu conheço, que eu já vi, que eu entendi, nas minhas coisas, entendeu? Que nem essa porta de 12 pistões. Ela vai ser a porta, ela vai ser... O pistão fica aqui, tal, 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 estica aqui. Então, o pistão fica... Vamos fazer ela fechada primeiro. Aqui, 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 aqui e aqui. Então essa aqui, ela vai ficar aqui, e essa porta aqui, ela vai ser um pouquinho diferente. Eu vou colocar uns botões... Eu vou colocar um flip-flop pra abrir e fechar ela. Ela vai abrir e fechar com o portão, não com a alavanca, entendeu? Então você aperta, ela abre, e você aperta, ela fecha. Basicamente isso, não vai ter uma alavanca. E qual que é a vantagem disso? Eu vou ter um botão dentro e um botão fora. Normalmente você tem uma alavanca aqui do lado de fora. Aí o que acontece? Você aperta a alavanca, ela abre, e ela fecha, e você fica pra fora e ferrou. Ou você fecha de dentro, ferrou tudo, entendeu? Basicamente é isso que acontece. Tá, isso aqui tá errado, tá? Eu fiz caca. Já fiz caca, no fax faz caca, não sabe fazer a porta. Eu tô enferrujado, galera. Eu tô enferrujado a jogar no Vanilla. Apesar de brincar um pouco de vez em quando, eu tô bem enferrujado nisso aqui. Então, beleza. Essa porta é bem tranquila de fazer. A simplicidade dela me assusta. Porque, tipo, eu já fiz a porta quando era mais novo. Quando era mais novo assim, quando eu comecei a jogar Mine. Eu não era tão mais novo assim. Mas eu fiz a porta e... Vocês não tem noção do tamanho da meleca que eu fiz pra fazer a porta. Eu sofri horrores pra fazer a porta, mas no fim ela funcionou. Meio bugada, mas funcionou. E eu descobri depois que é muito simples de fazer essa porta, entendeu? É bizarro o quanto é simples fazer isso aqui. E eu quero mostrar essa simplicidade pra vocês, entendeu? É muito simples. Chega a ser... Chega a ser incômodo. De tão simples que é, entendeu? Só fazer uns repeaters aqui inicialmente. Porque isso aqui é essencial pra gente. Sempre é bom ter repeater, competitor. Se você vai brincar um pouquinho com redstone no Vanilla, é sempre bom ter esses itens aqui. Então, basicamente, pra fazer essa porta, eu não sei com que bloco eu vou fazer. Provavelmente de cobblestone inicialmente. Não. Vou fazer de madeira? Vamos fazer de madeira? Vou fazer de madeira porque depois eu tenho que pegar mais madeira. Mas deixa eu ver aqui. Eu vou pegar um pouco de pedra também. Provavelmente a gente vai usar essa pedra aqui também. Em cima do sistema, a gente vai criar a parte de energia. Então, basicamente, é o seguinte. Deixa eu fazer aqui uma plataforminha de terra. Puf, puf, puf. Beleza. A gente coloca aqui a madeira. A gente vai colocar em cima. Vamos fazer inteira de madeira a parte de cima aqui. Aqui. Uh! Ui, 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 ui. Madeira aqui. Madeira aqui. Vocês vão ver quanto é bizarro de fáceis aqui. Você vai colocar... Você vai vir aqui, tá vendo? Aqui é onde tem o vão, certo? Tem pistão aqui e tal, tal, tal. Então, você coloca um repeater aqui. Coloca ele com quatro ticks. Coloca o repeater aqui. Coloca ele com quatro ticks. Põe quatro redstones aqui. No meio, entre os dois repeaters. Uma aqui e uma aqui. Acabou. Tá pronto. É bizarro, mano. É bizarro. É muito fácil. Mas não vai estar pronto? Tá pronto. Não, não é possível. Não, tá pronto. É só isso. Não, não. Falta só a ligação, né? Mas tá pronto, tá ligado? Não tem nada de mais. A única coisa que faltaria seria... Deixa eu só pôr um sistema simples aqui, só pra vocês verem como tá funcionando isso aqui. Então, eu preciso pegar uma alavanca. Deixa eu pegar aqui. Eu não sei se eu não tem alavanca no sistema. Ah, tá. Não, não tá pronto, né? Falta a frente aqui. Legal. Deixa eu pegar a alavanca aqui. Belezinha. Cadê? Eu preciso de um... Eu não sei porque eu vim aqui pegar uma alavanca. Se eu podia ter feito uma alavanca com as coisas que eu tinha na mão. Eu sou uma besta, entendeu? Eu sou uma besta. Então, aqui... Acho que só falta pra eu funcionar isso aqui parcial. Só falta pra uma redstone aqui em cima aqui. Só pra dar um funcionamento parcial no negócio, tá? Então, beleza. Vocês vão ver que quando eu puxar essa alavanca, esse negócio vai começar a funcionar. Uf, fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Como eu disse, extremamente simples essa porta. Extremamente simples. Agora, o que vai complicar um pouquinho? A gente vai ter que colocar os... Os flip flop... Os flip... Eu não consigo falar flip flop. Os... O que é flip flop? É um sistema de... De botão que você consegue usar como se fosse alavanca. Ele não vai ser aquele botão que tipo... O que o botão faz? Ele dá um pulso de sinal de redstone. Ele dá um pulso e volta. Então, ou seja, ele liga e desliga. Dentro de um pulso. Só que eu vou fazer ele ligar e ficar ligado. Desligar e ficar desligado. Isso é sensacional. Entendeu? Isso é legal. Então, a gente vai colocar o botão aqui. Provavelmente. Não. Não, 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 não. Eu vou pôr o botão aqui em cima. Provavelmente. E a gente vai ter que cavar lá por trás. Vou até sair aqui um pouquinho pra dar uma cavada. Eu vou cavar e abrir os espaços pra vocês entenderem como funciona esse mecanismo. E o outro a gente vai ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que... Deixa eu ver o esquema aqui. Na verdade, eu acho que eu vou ter que pegar madeira, né? Tem que... Madeira... Alguma coisa tá faltando aqui pra mim. Então, é complicado. Depois eu vou ter que fechar... Essa parte de trás aqui com madeira também. Na verdade, a porta vai terminar aqui assim, ó. A gente vai fechar tudo isso aqui com madeira. E... Vai ficar bonitinho. Então, deixa eu fazer o seguinte. Vou pegar madeira, vou abrir o espaço da parede e eu já volto com vocês. Beleza, galera. Tá aqui. Fiz o buraco aqui na parede. Bonitinho, belezinha. E tá aqui nosso circuito de redstone fechado pelas paredes que ficou bonitinho. Agora tem madeira. Agora tem madeira. Tô testando aqui um piso. Eu acho que vai ficar bonito. Pus um vidrinho aqui com água por baixo. Provavelmente eu vou ter que quebrar isso depois pra substituir os blocos lá embaixo. Que eu esqueci. Mas eu tô gostando do resultado. Tô achando que tá ficando bonito. É lógico que a gente tem que mexer aqui dentro, hein? Eu tenho que ver como é que eu vou fazer. Mas é bacana. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que mexer no botão, tá? Eu tenho que pôr um botão aqui. Deixa eu até quebrar um pedaço aqui pra eu conseguir entrar isso aí. A gente tem que colocar um botão aqui e fazer os flip-flops, entendeu? Então, eu tô pensando aqui... O flip-flop que eu vou fazer é um flip-flop bem simples, bem bacana. Deixa eu ir lá construir as coisas que a gente precisa. Na verdade, pra cada flip-flop a gente vai precisar. De dois pistões de slime, um comparador, uma tocha e um... Como é que chama? Um caldeirão com água. É isso mesmo. Baú, 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 baú. Abriu. Então, pra fazer o quadrão, a gente precisa de sete cada um. São quatorze. A internet tá meio zoada hoje, pra variar um pouco. Vou fazer o quadrão aqui, ó. Dois, porque são dois que a gente vai precisar. A gente precisa de tocha. Então, vou fazer aqui. Nossa, eu tinha stick. Não pega nada, não tem problema. Vamos fazer algumas tochas de redstone. Comparador eu tenho. Interessante. O que tá faltando? Tocha, tocha. Tem os pistões. Eu preciso de quatro pistões. Então, um, dois, três, quatro. Beleza. Beleza. Vamos lá. Quatro, quatro, quatro e quatro. Tá. Isso aqui é slime piston. Não é coisa... Nossa, eu preciso fazer urgente esse negócio de slime, cara. Porque esses slimes que estão aqui não vai dar nem conta. Vai dar nem pro gasto. Depois eu tenho que achar uma chunk de slime aqui. Fazer uma farm de slime. Ô vida, ô vida. Mas, basicamente, é o seguinte, galera. Deixa eu mostrar pra vocês como que funciona esse flip-flop aqui. Ele é um flip-flop bem simples. Basicamente, você vai colocar um bloco, uma tocha em cima, um pistão aqui do lado. Ah, faltou dois comparadores. Um pistão aqui apontado pra cá. Belezinha. Deixa eu fazer os comparadores que eu esqueci. Ah, tá. Eu tenho um quartzo aqui. Um, dois. A pedra eu tenho comigo. Dois. Corta isso aqui. Tocha, tocha. Ah, já zoou a tocha, ó. Já acabou as tochas. Tem que fazer mais tochas. Ah, beleza. Tocha redstone nunca é demais, né, mano? Então, por isso que a gente faz de monte. Faz de quilo. Então, beleza. Então, ali é mó simples, cara. Eu vi no canal do Nimes TV. É um cara que manja de redstone, cara. Eu curto pra caramba algumas coisas que ele faz. Então, eu achei muito bacana esse flip-flop aqui, porque ele é muito rápido e ele tem algumas vantagens em relação aos outros. Você tem que colocar água dentro do caldeirão. E aqui, na frente desse cara aqui, ó. Vai ficar o comparador. Que é o comparador que vai mandar o seu sinal. Então, quando você aperta aqui, o botão seu vai ficar aqui. Deixa eu fazer o botão que eu vou precisar de dois botões aqui também. Você apertando o botão aqui, ó. Ele vai dar o sinal. E você apertando de novo, ele tira o sinal. Ele tá meio lagado, assim. Pode ser em server. Mas eu acho que ele funciona normalmente em server. Porque tem coisas que não funcionam muito bem em server, né. Mas esse cara aqui, aparentemente, funciona. Então, eu vou pegar as coisas de volta aqui. Era só pra vocês entenderem como é que é. Eu vou usar um desse em cada lado, tá, galera? Então, vai ser um aqui. E um no outro. Só que aqui tem uma particularidade. Por causa do seguinte. Eu quero um botão aqui. Eu quero um botão nessa altura. Se eu quero um botão nessa altura. Se eu colocar uma tocha de redstone em cima, vai ficar zoado, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pôr um extensor aqui de redstone. Então, o botão vai ficar aqui. O botão vai ficar aqui. E aqui a gente vai ter um sinal saindo de redstone. Então, aqui, ó. Pra cá também. A gente tem o sinal saindo. Quando você aperta o botão, você tá vendo que ele liga o sinal. Então, beleza. E aqui, sim, vai ser o nosso bloco que vai ter o sinal. Que seria o bloco que eu mostrei pra vocês lá. O bloco que recebe o sinal. Ou seja, o bloco do botão. Então, eu vou ter que abrir mais um pouco o espaço aqui. Então, aqui, galera. O negócio é o seguinte. A gente vai repetir aquele esqueminha. Então, a tocha aqui em cima. A gente tem que colocar um pistão aqui virado pra cá. Eu nem abri direito o negócio, né? Não, nofaco, vagabundo. Nofaco, sou vagabundo. Não é aqui, filho. Não é aqui, filho. Ai, caraca. Deixa eu pôr aqui. Aqui. Tá. Acho que aqui vai. Não, é pra esse lado, né, filho? Não é pra esse lado, né, filho? É pra cá, mano. Não, mas que coisa. Nofaco, sou inútil. Você não faz o bagulho direito. Para o vídeo e corta mal. Beleza, né, cara? Que beleza, né, cara? Você tem que... Já foi melhor nesse ponto, nofaco. Já foi melhor. Então, beleza. Aqui. O outro é de cima aqui. Legal. Aqui, pelo menos, tá dando certo. Então, a gente coloca você aqui. A gente precisa colocar água nele só. Deixa eu pegar aqui o balde d'água. Aqui a gente tem fonte infinita. Então, tá tranquilo. Vou pegar já dois baldes d'água. Aqui e aqui. Legal. A única diferença aqui que eu vou fazer é que eu vou colocar... Como esse cara vai descer aqui, eu vou colocar... Eu não sei porque eu tô fazendo uns negócios de stone aqui dentro. A gente podia fazer de cobblestone. Pago aqui. E eu vou colocar o nosso comparador saindo pra cá. Porque é pro lado que a gente vai usar. Certo? Então, beleza. Vocês vão ver que quando eu aperto o botão, vai fazer a mesma função. A gente aperta aqui. Ele vai inverter. E vai ligar o comparador. Aperta de novo. Ele vai inverter e vai desligar. Só que na ponta dele, a gente vai ter que colocar um repeater, tá, galera? Pra mandar o sinal mais forte. Por causa do seguinte. Esse sinal desse comparador é um bloco só. Então, a gente põe o repeater pra repetir o sinal do comparador. Agora, eu vou repetir esse mesmo esquema desse lado aqui. Porque eu vou colocar o botão aqui, ó. Nesse bloco aqui. Esse bloco que eu acabei de quebrar. Então, a gente coloca o botão aqui. A gente vai colocar a redstone aqui. Deixa eu quebrar. Eu não quero ficar gastando esses blocos aqui, não, mano. Eu sou economista de bloco, tá ligado? Faz a redstone aqui. E vai começar aqui o mesmo esquema. O mesmo esquema. Então, deixa eu fazer, repetir o mesmo procedimento de lá. Galera, o cabeção aqui se confundiu numa coisa, cara. Não precisa de dois. Togo, é, de dois Tiff Flops. Você precisa de um só. Você só precisa de dois inputs, tá ligado? Você tem o input de um botão aqui e o input do outro botão. Então, qualquer botão que você aperte, ele vai inverter o sinal, tá ligado? Independente de qual botão seja. Ou seja, ele vai funcionar nos dois. Toda vez que você apertar, qualquer um dos dois, ele vai funcionar. Legal. Então, a gente tem um sinal saindo de um botão e um sinal saindo do outro botão. Sem problema nenhum. E agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que energizar esse miolo aqui, cara. Esse miolo aqui que é o problema. Isso é mais ou menos um problema. Por causa do seguinte. Como é que a gente vai energizar esse miolo sem energizar esse pedaço aqui? Porque esse pedaço aqui eu não posso energizar. Eu tenho que energizar esse cara aqui. A única forma que eu pensei foi de cima. Tipo assim, eu indo numa tocha de redstone aqui assim, ó. Tá vendo? Aí ele vai energizar o portão. E eu consigo passar um sinal de redstone por cima aqui. Então, esse meu sinal aqui tem que vir por cima desse cara aqui. Consigo fazer ele vir aqui. Ah, vai ser tranquilo. Vai ser tranquilo. Olha lá. Vai ser mais fácil do que eu imaginava. É só fazer isso aqui, ó. Que beleza. Olha lá. Você põe aqui. Tu, 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 tu. Então, tranquilo. Beleza. Beleza. Só vai ficar invertido. Mas não tem problema. Como é botão, não tem problema. Toda vez que eu apertar esse cara aqui... Ele abre. Se eu apertar de novo ele... Ele fecha. Se eu apertar de novo ele... Ele abre. Se eu apertar esse cara aqui... Ele fecha. Tranquilo. Então, era isso que eu queria fazer. A gente usou só um... Um T-Flip Flop. Que eu conheço também como Toggle Latch. Por causa dos mods. Toggle Latch é o T-Flip Flop. No mod é bem mais fácil de fazer. Que a gente faz com bloco só, né? Não precisa desse monte de aral de bloco. Mas é interessante saber como funcionam esses mecanismos também de redstone. Isso aqui é legal. É gostoso de mexer com isso. Entendeu? É bem gostoso de mexer com isso. Então, beleza. Tá aqui o nosso mecanismo. Funcionando belezinha. Bonitinho. Tranquilamente. A porta tá funcionando perfeitamente. Então, a gente já pode fechar isso aqui. E depois eu vou pensar como que eu vou fazer isso com senha. Porque, como eu disse pra vocês, eu quero fazer esse portão... Essa porta com senha. Ou seja, só vai entrar quem souber a sequência correta de botões pra apertar. Senão, não vai funcionar. Então, legal, cara. A porta funcionou. Eu sei que é uma porta, como eu já disse pra vocês... Ah, é mó... Clichê. Todo mundo já faz. Mas, cara, é legal, velho. Não tem problema. É legal. Depois eu vou pensar numa coisa maior aqui também. Na verdade, aqui eu acho que eu vou deixar essa porta mesmo. Eu quero fazer depois um portãozão ali. Que eu quero pensar numa coisa maior, entendeu? Explorar mais meus negócios de redstone. Na verdade, essa série aqui eu quero explorar duas coisas que normalmente eu não exploro no mundo do Minecraft. Construção e redstone. Eu quero desenvolver algumas coisas de redstone. Eu tenho vontade de fazer isso. Então, eu tenho que pensar bastante. Treinar bastante. E aí, a gente vai ficar bom nisso, cara. A gente vai ficar bom nisso. Vai pegar a prática de novo na redstone aqui do Vanilla. Legal, galera. Como eu disse pra vocês, eu queria fazer a porta que tá pronta ali já. Belezinha. Deixa eu fechá-la aqui. Depois a gente tem que... Eu quero... Tem outra coisa que eu quero fazer. Eu quero deixar esse botão escondido também. Ou a gente deixar esse botão escondido ou eu põe senha. Eu acho que a senha é o negócio mais legal, tá ligado? Porque a senha a gente fala pra galera que, tipo... Eu escolho quem pode entrar na minha base. Porque minha base vai ser lá dentro. E a galera vai chegar aqui que vai ser mais ou menos igual o portão de moria, né, cara? Porque lembra do portão de moria no Senhor dos Anéis? Que tem que ter um esquema pra abrir? Então, vai ser a mesma coisa. Ah, vai ficar louco isso aqui, mano. Vai ficar louco isso aqui. Então, beleza. E o que a gente vai fazer de novo? É... Em segundo lugar aqui. A gente vai fazer uma forneira automática, certo? Lembra que eu falei pra vocês? Então, eu preciso fazer uma forneira automática. Eu elegi você pra ser minha forneira automática. A forneira automática não é um negócio tão complexo assim. Eu vou precisar de alguns baús. Então, eu vou fazer aqui. Eu preciso de cinco. Vou precisar de... Tá, eu não lembro quantos baús eu preciso. Tô fazendo conta aqui, mas eu não lembro. Eu acho que a gente vai precisar de quantos hoppers? Um, dois, três, quatro hoppers. Então, eu preciso de no mínimo quatro baús. Acho que eu vou ter que pegar uma de ele de novo. Fica vendo. Acho que eu vou ter que pegar uma de ele de novo. Vou tomar tudo isso aqui em baú. Aham. Acho que isso aqui vai dar de baú o suficiente. Eu preciso também transformar um baú em... Bão... Trapdoor. Como é que faz aquele negocinho mesmo? Ferrou. Preciso pegar uma madeira. Então, galera. Eu falei trapdoor, confundi. Não. Eu preciso fazer um gancho... Aquele... Trapped chest. Então, a gente põe aqui. A gente precisa fazer um triple wire hook. Que é esse cara aqui. O gancho de triple wire. E a gente coloca ele com um baú. A gente vai precisar de um baú de trap. Um trapper de chest. Porque, único e exclusivamente, ele não liga com o baú do lado. Tá ligado? É só por isso que a gente precisa de um dele. Tá vendo? Que a gente consegue fazer isso aqui. A gente consegue colocar um baú do lado do outro. Eu preciso de quatro hoppers. Então, quatro hoppers. Deixa eu fazer hopper aqui. Quatro hoppers. E a fornalha. Basicamente, é isso que a gente precisa. A gente precisa de quatro droppers também. Então... Não. Três droppers. Então, a gente põe aqui. Dropper é fácil. Um, dois, três. Legal. Então, beleza. Tudo isso que a gente precisa. Como que a gente vai fazer? Aqui em cima vão ficar os baús. Aqui, nesse lugar aqui, vai ficar a fornalha. Dois pra baixo, onde você quer. Tá ligado? Desse lado aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pôr... Um... Um... Um hopper virado pra fornalha e um hopper em cima dela. Aqui a gente põe um hopper em cima. E aqui a gente vai pôr... Três droppers. Por causa de quê? Deixa eu explicar, né? A Anofax tá fazendo com o negócio correndo. Não tá explicando nada. Eu sei que muito do que eu tô fazendo hoje... Um monte de gente já sabe. Tem uns caras manjados de redstone, velho. Os caras... Isso é básico, né? Mas galera, tem grande parte dos meus inscritos que eu não conheço, tá? Então é o seguinte. Basicamente é o seguinte. A gente vai ter três baús aqui em cima. Um em cima de cada... De um desse hopper aqui. E um outro saindo aqui. Onde a gente vai ter um elevador de itens. Esse cara aqui, ele abastece nossa fornalha pelo lado. Abastando pelo lado, a gente consegue entrar com combustível. A gente entra no slot aqui de combustível. Nesse slot de baixo. Então, legal. Abastecendo a fornalha por cima, a gente entra com esse slot aqui de input. Então a gente vai inputar os itens aqui. E tirando os itens por baixo com o hopper, a gente vai tirar os itens, colocando o hopper embaixo. Então a gente saca os itens. Então basicamente o que ele vai fazer aqui é o seguinte. A gente vai entrar com combustível desse lado. A gente vai entrar com um item desse lado. E vai sair com um item aqui. Entendeu? Basicamente é isso que vai acontecer. Aqui a gente vai colocar... O elevadorzinho de itens, que nem eu fiz a última vez. Não tem segredo. A gente vai fazer ele aqui agora. Que é simples. A gente precisa de dois repeaters. Um comparator e headstone. E uma tocha. Então a gente vai fazer mais um comparador. Hum, eu tenho um comparador aqui que sobrou, né? Cabeção. Fez cagada. Aí sobra a coisa, né? Então beleza. Vamos abrir um espacinho aqui para o... Coisa de itens. É super simples. Deixa eu colocar uma tocha que fica no nascer bicho aqui embaixo fazendo barulho. Aqueles barulhos chatos que você não sabe de onde vem. Então, nesses lugares aqui. Não, só aqui não pode. Tem que ser aqui a tocha. Então a gente coloca o comparador aqui. Esse elevadorzinho de itens é a mesma coisa que eu fiz no último vídeo, tá ligado? Então a gente coloca aqui você com quatro tiques. Coloca aqui você e completa o resto de headstone. Isso aqui. Esse cara aqui não precisa ter tique nenhum. E é só colocar uma tocha aqui que vai fazer esse elevador de itens. Isso aqui, esse sisteminha, é para fazer os itens subirem, entendeu? Então a gente consegue ter uma fornalha no mesmo nível, um baú de saída no mesmo nível dos baús de entrada. Então agora a gente pega aquele trap de chest que eu fiz e põe no meio, pega um chest e põe na frente e um do outro lado. Então aqui vai ser combustível, input e output. Combustível, entrada e saída. Então a gente vai vir aqui e fazer umas plaquinhas. Porque plaquinha é importante para sinalizar o que a gente tem. Tá, três placas é o suficiente. Então aqui, combustível. Entrada. Saída. Saída. Coloca tudo, tá vendo? Tudo. Sem medo de ser feliz. Coloca tudo. E a gente pega um combustível aqui. Deixa eu colocar aqui. Coloca aqui, ó. Coloca aqui no combustível. Vou pôr dois packs e um pouquinho aqui de combustível. Sabe o que vai acontecer? Essa fornalha vai trabalhar automaticamente. Tá vendo? Os itens, como eu disse para vocês. O... Fiz caca, fiz caca, fiz caca. Conserta, 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 conserta. Quebrar a redstone não é uma boa. Ó, beleza. Funcionou. Então, como é que funciona? Como eu disse para vocês, o combustível vai descer aqui por esses hoppers aqui, tá vendo? E vai parar aqui dentro do lote de combustível. Tá descendo o combustível aqui, tá vendo? Vai descendo, descendo, descendo. Esse cara aqui, ele vai descer aqui por esse hopper. E vai abastecer o fornalha por cima. Ele vai ficar abastecendo sempre. Toda vez que sai um item, entra um novo. Até acabar o de cima. E tudo que sai na fornalha aqui, tá vendo? Ele nem para aqui. Ele sai por baixo. Automação também no Minecraft. Ele sai para esse hopper, que joga para esse dropper. Que faz... Que quando ele joga aqui, esse sisteminha vai ler ele. Vai jogar os sinais aqui. Vai jogar isso aqui para cima. E vai sair aqui em cima. Então, a gente tem isso que é a fornalha automática, galera. Eu sei que... Isso aqui, como eu já disse, é um pouco clichê. Para quem conhece bastante redstone. Mas quem não conhece, vai achar isso aqui fantástico e sensacional. Eu já fiz isso no hardcore. Já fiz isso várias vezes. Mas é muito bom, cara. É muito bom. A gente vai usar muito isso aí. Então, galera. É isso que eu queria mostrar para vocês. Mais um episódio aqui do Union. Nosso novo server aqui, que é a continuação do Redstone. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, deixa o like. Se você gosta dessas construções. Eu acho que merece um like essa porta, né, cara? Olha que bonito que ficou. Eu acho que merece um like, né, cara? Você gosta das construções. Você gosta de tudo. A gente foi muito bem no último vídeo. Eu quero continuar indo bem nesses vídeos de Vanilla. Eu estou impressionado com o feedback do Vanilla. Eu, particularmente, gosto muito de jogar Minecraft Vanilla. E eu estou muito feliz que vocês gostam de me assistir jogando Minecraft Vanilla. Mas é isso aí, galera. Então, não esquece o like. Não esquece de favoritar. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Estou falando baixo que é madrugada. Vou indo nessa. Valeu, falou, fui!